E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o TecMob e pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como você pode estar excluindo sua conta do Instagram pelo celular de forma fácil e rápida, ok pessoal? Bom, para você estar excluindo sua conta aqui do Instagram é bem simples, entre no aplicativo do Instagram e acesse o seu perfil, aqui no seu perfil toque nos três pontinhos, tocando nos três pontinhos toque na primeira opção que é a opção de configurações, ok? Tocando aqui em configurações, podem ver que ele já deu para a gente aqui algumas opções pessoal, e o que a gente vai fazer? A gente vai ver e vai clicar pessoal aqui em ajuda, tá? Tocando aqui em ajuda, a gente vai clicar na segunda opção que é a opção de central de ajuda, dê um toque e dando um toque aqui em central de ajuda, aguarde ele está carregando e carregando você vai tocar nos três pontinhos, tá pessoal? Tocando aqui, espere carregar, tá? E carregando toque em gerenciar a sua conta, tocando aqui em gerenciar a sua conta, você vai clicar em exclua sua conta, tocando aqui em exclua sua conta, vocês vão tocar aqui ó, vão tocando nessas opções até você encontrar a opção de excluir, tá pessoal? Normalmente ela vai estar se destacando em azul para vocês, tá? Essa aqui é uma técnica do Instagram, de impedir que você possa excluir sua conta, para que ele não possa perder um usuário. Vocês podem ver, eu vou refazer o passo aqui ó, onde eu encontrei, tá? Então o seu vai estar aqui três opções, tá? Dessa forma aqui, e você vai tocar aqui ó, na segunda opção, e na segunda opção você vai rolar para baixo e vai tocar aqui ó, e vai tocando, tá? Vai tocando até você chegar aqui ó, exclua sua conta do Instagram, tá? Você vai tocar, tocando aqui, você vai rolando para baixo, vai clicando, vai clicando até você chegar em excluir sua conta. Chegando aqui, você vai tocar nela, e aqui você vai selecionar o motivo, vou estar selecionando o motivo aqui, e vou, é, vamos estar colocando aqui nossa senha, tá? Você vai colocar sua senha do Instagram, e você vai clicar em excluir, e aqui vai dar o seu arroba, ok? Então vocês viram aí que foi bem simples, se eu ajudei você de alguma forma, peço a você que deixe seu like, inscreva-se no canal, e ative as notificações.